E aí, olha o resgatinho do balão aí, ó, tamo bonito nele, tamo parado, tá vindo pra cima de nós aqui, ó, se liga, bandeira aí. E aí, cadáver? E aí, Adê, tá na rua ainda, aí, moleque dois? É hoje nós no resgate, hein? Vamo embora pro resgate, céu azul e rato, já só deu pra chamar, tá estralando o céu, né? Uma delineada, o titanete, o escutou isso, mano, mano, e no dia tá chegando, partiu o resgate, vamos pra nós. Cinco da manhã já tem mensagem aos favela, de Adema, São Bernardo, não dá guela, saiu de casa, suba a rua só pra ver, cola o Carlinhos, o Ratão, o Toi e o Ademo. Já deram um salve, vem lá do Riacho, turma é nóis, avelino, vixe sai de baixo, tempo bom, tem resgate de balão, Carlinhos no volante, a 120, haja coração e te miliçar, vamo rumo a hiperlândia, pra baloeiro, tempo bom é de Zeylândia. Chegamos cedo, vamo ali na padaria, cafezinho pra reforçar, viste nossa energia. Ouvi uma turma do lado ali dizer, tem 24, 13 metros pra gente correr, já avistamos, ficamos bem ligeiro, balão é boca, vamo ver quem chega primeiro. Baloeiro é tudo louco, sou maloqueiro, olho no céu o tempo todo, sempre ligeiro, favela não é bobo, chegar primeiro milianos, correriam salve a todos baloeiros. Carrapeita, bagdá, golfier, não importa Demorou resgata até galinha morta Noite favorável, coloca o blues e toca Te tocaia na fogueira, vira a noite toda Tem bojado, painel e até letreiro Pra nossa alegria tem no alto fogueteiro Te divulgo, avisou, vai dar baixada Demorou, vamos pôr gás e pega a estrada Os favela é assim, não cura o apetite Vamos pra cima que esse tem mais de vinte Adrenalina vai a mil, pega uma breja Se der resgate, a gente louco até festeja Infelizmente nada feito, embaçou Chegou com os coxinha e o balão até rasgou Isso acontece no Brasil, arte é crime Só quem ama é resistência, nossa cultura vinha Baloeira é tudo louco, só maloqueiro Olhou no céu o tempo todo, sempre ligeiro Os favela não é bobo, chega primeiro Milianos correriam salver todos baloeiros Baloeira é tudo louco, só maloqueiro Olhou no céu o tempo todo, sempre ligeiro Os favela não é bobo, chega primeiro Milianos correriam salver todos baloeiros Salve salve a todos baloeiros Que faz a nossa cultura ficar viva Turma namorados da lua, turma mil e uma noite Turma da Snoop, os favela, silvio pingo de ouro Turma da santa, boca da noite Turma do apoio, turma sai de baixo USM, os naipes, TZN, caverna, DZO, vinho Risada do faz quem quer Turma da gota, Rio de Janeiro Arte proibida, júnior turma é nóis Vamos que vamos, canhão da infinito Casuto na TR, Tone Conexão Arte Tropical e todos os baloeiros Que mantém a nossa arte sempre viva É nóis, tamo junto Já enrola ele aí, ué Dobra o bico aí Joga o bico pra cima, já traz ele pra cima